Mamãe, feliz dia das mães, já te dei um vestido, mas agora vem o presente mais importante. Eu tenho certeza que você vai se emocionar muito com este presente. A embalagem é de outra loja, eu só botei pra lá. Tem uma cartinha aí. Fala sério, é de sacanagem. Pega a cartinha e ele é em voz alta. Olha o que que é. Gostou? Detestei. Lê, lê em voz alta. Mãe, você... Lê direito, em voz alta. Mãe, você é amor, mãe... Mamãe. Mamãe, você é minha vida, eu te ofereço um... Um todo, minha emoção... Você tá emocionada, mãe? Muito emocionada. A emoção é pela cardinha, mas pelo refrigerante doce. Mãe, você é amor, mãe... Ninguém quer ler a tudo. Mas é uma música do comercial, mãe. Ah, bonito. Mamãe, você é amor, mamãe, você é minha vida, eu te ofereço um dole com toda emoção. Mãe, você é amor, mãe... Mãe, você é amor, mãe... Mãe, você é amor, mãe...